Vem, 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 vem Eu vou na garupa, papá, eu vou na garupa, papá, eu vou na garupa, papá, me會 deixar Eu te envelhei, não vou te acelerar Eu te envelhei, não vou colocar pra acelerar Cicura na cintura, a porta é compreensão Eu me mordo sempre entre o chão Vai ter que adentar Eu vou te acelerar Eu vou te acelerar Eu vou me pegar Eu vou na pistão Vem, 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 vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem 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 Vem me deixar louca Vem me deixar louca Vem me deixar louca